O Cico, vem cá, eu soube que você anda com preocupações ecológicas, assim, enormes, é verdade? Júlio, a ecologia, para mim, é um grande grego. Eu não sou contra a ecologia. Eu sou contra os exageros da ecologia, porque, por exemplo, a Greenpeace, que é uma entidade reconhecida mundialmente, tem a maior antipatia. Da Greenpeace, porque eu acho que muito mais preocupante é a, sabe, a Black Hungry. Existe uma Black Hungry no mundo? A Etiópia, devia ser a preocupação desse pessoal que fica, não corta essa árvore, não sei o quê, não mata as baleias. Eu não vejo, eu não descobri até agora qual a utilidade do hipopótamo, por exemplo, e o porquê o hipopótamo. Eu já andei pesquisando, eu não conheço ninguém que crie o hipopótamo. Sabe que leva o hipopótamo de manhã para fazer cocô na praia? Você já viu alguém com correntinha, lavando o hipopótamo? Não existe. Não existe uma pessoa que coma hipopótamo. Não se pode... Só? Você é outro hipopótamo. Outro hipopótamo. Só. Então, agora, não pode matar o hipopótamo. Não pode nascer hipopótamo. Por que não pode matar hipopótamo? Não pode. Por que você está tão radical com o coitado do hipopótamo? Você não acha que uma coisa leva à conscientização da outra? Quer dizer, se você não mata o hipopótamo, você também não vai deixar o... Mas por que é que pode matar boi e não pode matar girafa? Girafa só serve para espiar, para ver ela de cima, para ficar tudo. Qual é a utilidade da girafa? Me diga, uma utilidade da girafa. Rinoceronte. 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 Sabe o que é que não vai? Todos. Eu estou com vontade de comprar... Por que tu mata rinoceronte para tirar o chifre, para raspar, para fazer afrodisíaco? Com o chifre? É. Você acha certo isso? Não. A não ser que ele tenha uma utilização prática para o chifre. Mas... Afrodisíaca? O chifre? O chifre não é afrodisíaco? Não. Do hipopótamo... Do... O dinoceronte diz o que é afrodisíaco. Não sei. Girafa, baleia. Não pode matar baleia. A baleia que não pode matar gente. Isso que... Ninguém se preocupa comigo. Preocupo com a baleia. Eu mergulho no mar. Uma onda me cobre. Eu fico naquele lugar onde a onda prepara a arrebentação. Ninguém vai me salvar. Eu tenho que quebrar o meu galho sozinho. Se uma baleia fica ali, vem 12 para salvar a baleia. Por que a baleia e não eu? Entendeu? Você não encalha, Silvio. Mas a baleia... A baleia encalha, coitadinha. Mas acontece que eu acho que isso é um exagero. Sabe, eu estou com vontade de comprar vários hipopótamos e mandar um para a casa de cada desses... Cada um desses caras ecologistas. Desses ecologistas. Eu vou dar um presente para você. O que é? Um hipopótamo. E põe naquele... Dentro do elevador dele. Pequenininho, que é para crescer no apartamento. Filhote. Para crescer no apartamento. Eu não sabia que você tinha esse ódio de hipopótamo. Não, eu não tenho ódio de hipopótamo. Eu já não gosto de doce de coco. Agora, a hipopótamo é a primeira vez. Mas é que o hipopótamo, João, é inútil, o doce de coco alimenta. Por exemplo, as pessoas que se preocupam com a extinção do mico-leão-dourado, elas poderiam se preocupar muito mais com a extinção das crianças que estão com fome nas favelas, as crianças que morrem no Nordeste. Essa é uma extinção preocupante. Agora, se acabar o mico-leão-dourado, o que falta vai fazer para a gente? Eu só quero saber isso. Vamos supor isso. A gente abre o jornal. De manhã. A gente acorda e assim, acabou o mico-leão-dourado. Todo mundo cai em pranço aqui no show. Qual é o outro bicho que você tem, assim, implicância? Outro animal em extinção que podia ser extinguído, segundo você? Olha aqui, eu acho que nós todos... Cobra, por exemplo. Cobra, por exemplo. Venenosa. Cobra. Cobra, eu não sei nem como é que a cobra se reproduz, porque eu nunca vi o pinto da cobra. A cobra, de um modo geral, ela é inteiramente cobra. Ela é cobra do começo ao fim. Né? Não tem... Não tem... Você já viu cobra com a pontinha assim? Não fazia um risco no chão. Não dá uma data. Nada. Não tem. Então, vamos supor. Então, um rabo numa ponta e veneno na outra. É, um rabo numa ponta e veneno na outra. Se ela botar o veneno no rabo, começa aqui, rabo pelo rabo, ninguém gravida. É verdade. 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 Ô, Bira, não precisa chamar a atenção, porque isso é uma coisa dita com uma certa sutileza. E talvez a festa seja cortada. Não. Aqui não se corta nada, nem o rabo da cobra. Não. E a cobra, se começar a comer o rabo, ela come ela toda, ela some. Ela começa a comer o rabo, vai comendo o rabo, vai comendo o rabo, vai comendo o rabo, e ela acaba. E não tem utilidade? Nenhuma. 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 Nenhuma utilidade. Cobra, rinoceronte, hipopótamo. Mico-leão-dourado. Mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado, eu tenho até uma certa antipatia, porque ele tem banca. Sabe? O mico-leão-dourado tem banca, tem reportagem sobre o mico-leão-dourado. Não existe uma reportagem sobre o hipopótamo e o hipopótamo. Ele é mais low profile, né? O hipopótamo é mais low profile. É, mais low profile. Discreto. Agora, a baleia, ela alimenta, come-se carne de baleia, o óleo da baleia tem utilidade e tal. Agora, por que pode matar tucunaré e não pode matar baleia? Por que pode matar dourado, roubá-lo, namorado, vermelho? Por que se pode matar peixes que são comidos por todos nós e não se pode matar baleia que também poderia ser? Porque elas estão acabando, Chico. Daqui a pouco não tem mais baleia no mundo. Que falta vai fazer baleia nesse mundo? Vamos supor que as baleias se tornem anfíbias e que as baleias passem a frequentar as ruas de São Paulo. Com o trânsito, do jeito que está, você vira uma esquina e tem uma baleia. Até aquela baleia manobrar e entrar na vaga, você vai ficar uma hora e meia com o seu jaguar parado. Esperando a baleia. Esperando a baleia manobrar. A baleia não tem utilidade nenhuma. Qual é o outro bicho que você acha imútil? Tubarão. Você acha que não perturba o equilíbrio ecológico? Tubarão. Sabe que isso aí... Porque tem uma coisa do equilíbrio ecológico, né? Se a baleia lá, ela come um monte de peixinho que se ela não comer, esses peixinhos vão comer outros peixinhos. Vai ser um... Por quê? Vai sobrar mais peixinho para a gente comer. A gente não come peixão. Nós comemos peixão quando éramos jovens. Mas aí, tem outro bicho além da... Não, eu... No geral, eu sou contra, não é nem a... Eu sou contra. Jacaré, por exemplo. Eu acho o jacaré... Em primeiro lugar, eu acho o jacaré de antipatia. Eu acho o jacaré banqueiro. Jacaré, olha... Com desdém. Com desdém. Jacaré é mais ele. Banqueiro. Acho o jacaré com dente demais. Não precisava tanto ter dente. Eu acho que o jacaré só serve mesmo para virar sapato de mulher e bolsa. O jacaré... Na Amazônia, há cidades que se não matar o jacaré, o jacaré come a cidade, sabia disso? Tem mais jacaré do que pessoas em certas cidades da Amazônia. Então, quando o Gilberto Mestrinho defende o combate ao jacaré, ele não está defendendo a matança dos jacarés para vender o couro do jacaré. Não, é para que os jacarés não comam os habitantes da cidade. Porque é a cidade da Amazônia que tem 120 habitantes e 2.349 jacarés. E o jacaré não avisa. O jacaré é sonso. O jacaré é sonso. O jacaré vem manso, tranquilo, um pezinho, outro pezinho. Você pensa que é um tronco que está ali o tronco? Já viu o tamanho da boca do jacaré? Dá uma banana para o jacaré. Não é essa, não. Uma banana. Ele não sente que chegou nada na boca. A banana para ele é como se fosse um cisco que caísse na nossa boca. A boca do jacaré, ela mede 1 metro de comprimento, aberta uns 85 centímetros, e que se fecham com dentes. Quando o jacaré fecha aquela boca com dentes, João, é o seguinte, o pituca, por exemplo, não resiste a uma mordida de jacaré. Ele some. Desaparece só no mar, numa dentada. Quando eu era lá. O pituca, por exemplo, não resiste a uma mordida de jacaré. Legenda por Sônia Ruberti